Uma escola estadual de São Paulo foi alvo hoje de um ataque com arma de fogo. O ministro Flávio Dino acionou o laboratório de crimes cibernéticos do Ministério da Justiça para auxiliar a polícia de São Paulo a aprofundar as investigações. Pelas redes sociais, o presidente Lula manifestou sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos. E finalizou dizendo que não podemos normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade e tragédias como essas.